Ora bem, isto para mim é uma responsabilidade grande. Porquê? Porque eu vou começar hoje uma série de quatro conferências, chamemos-lhe assim. A primeira é hoje, a outra é dois ou oito dias no Porto, depois uma outra em Fátima e acaba em São Paulo, em novembro, em que eu vou dizer exatamente aquilo que eu vou dizer hoje. Portanto, isto hoje é uma espécie de um ensaio para aquilo que se vai passar nas outras três situações, ocasiões. E eu confesso e sinto, enfim, eu acho que com 74 anos que a minha idade já me assiste o direito de ser um bocado atrevido. Porquê? Porque acho que a idade é um posto, sempre achei. Mesmo quando era mais novo, sempre achei que a idade era um posto. E então, uma idade a ver doentes, 50 anos a ver doentes, que é o meu caso, eu licenciava em 1972, portanto, em 2022 são 50 anos. O último livro que eu escrevi quis exatamente fazer referência a essa efemérica, chamemos-lhe assim, Por 50 na capa, por sinal, a editora tramou-me, porque pôs uma banda encarnada em cima do 50, quanto pelos 50 hábitos que vão mudar a sua vida para sempre. Pôs uma banda encarnada, autor, não sei o quê, best-seller, 150 mil livros vendidos, enfim, uma estratégia de marketing que a Leia, com certeza, entendeu a oportunidade de fazê-lo, só que fiquei triste porque eu queria, exatamente, que as pessoas percebessem que aquele livro, o último, que saiu há cerca de quatro meses, era para testemunhar ou para celebrar 50 anos de prática clínica. Portanto, eu acho que ao fim de 50 anos de haver doentes, me é assistido o direito de dizer aquilo que eu aprendi com as pessoas que me procuraram, alguma pesquisa que fiz também, como é óbvio, mas, essencialmente, aquilo que as pessoas me têm procurado, me têm assinado. E eu sei que aquilo que vou dizer, e que se tiverem paciência, se ficarem cá mais alguns minutos, hão de perceber que não é propriamente isso que têm ouvido muitos dos meus colegas. e, então, faço este preâmbulo, depois deste preâmbulo, então eu apresento-lhes a minha comunicação, que é aquela que já devem ter reparado, a semente e o sol, o valor de imunidade em específica. Eu acho que a estratégia que o mundo e Portugal têm seguido para tentar combater esta epidemia que nos assola desde março de 2020 é uma estratégia errada. É uma estratégia errada. Não tenho problema nenhum em dizê-lo, porque é aquilo que eu sinto, na minha prática clínica, os resultados que tenho tido e a forma como tenho conduzido permitem-me dizê-lo, viva voz, a Angra do Miroismo, o Presidente da Câmara presente, que a estratégia, do meu ponto de vista, está errada. Está errada porque entendo que não é preciso ser lavrador ou agricultor para se perceber que o solo vale muito mais que aquilo que lá cai. Se o solo não o quiser, a semente, por características mais extraordinárias que tenha, não consegue germinar. É um dado de ter formação universitária para entender esta realidade. Depois acontece que o mundo está voltado para a semente. como vão perceber nos slides que eu vou apresentar a seguir, eu vou apresentar a seguir porque a minha comunicação está muito contextualizada, uma série de slides que eu preparei, porque o Augusto disse-me que iria estar pessoas preparadas, pessoas com preparação física, que iriam depois ser necessária para uma graduação, uma pós-graduação, ou seja assim, como eu percebi que é uma vida que vai ficar documentada, coisa séria, identificar, escrito e ficar documentado, palavras podem-se esquecer. e então, como vão perceber, tendo o mundo voltado para a semente, os resultados são aqueles que estão, que são visíveis. E porquê? Porque é que os resultados não são bons? Porque é que os resultados não, não, não são melhores que aqueles que nós gostaríamos, como vão perceber a seguir, porque esta semente é uma semente que ninguém conhece, nem sequer sabe de onde é que ela apareceu, nem sequer, discute-se a sua gênese, discute-se se veio lá do, como eu ia dizer a seguir num vídeo que eu preparei, de um macaco, de um limbo ou do que seja, ou se terá sido fuga de um laboratório, como a teoria dos Estados Unidos põe, não sabe a origem dos dito vírus, não se conhece a origem. E, como tal, não é preciso ler aquele célebre livro do Sunke Tzu, A Arte da Guerra, para se perceber que, não conhecendo o inimigo, é muito difícil ganhar a guerra. E o Sunke Tzu tem esse livro notável, que tem outro ensinamento que eu cito de memória, que é, devemos ter os amigos por perto e os inimigos ainda mais por perto, que acho que é uma coisa notável. Mas ele também diz isso, não conhecendo o inimigo, fica muito complicado ganhar a guerra. Acontece que nós não conhecemos o inimigo e continuamos apostados em o combater. Não se lembrando, ou se lembra, disfarça muito bem, aquilo que eu disse ainda há pouco, que o solo é mais importante que a semente, e que se nós fizéssemos um trabalho de investigação séria em relação a esta possibilidade, a esta questão, a esta factualidade, eu diria melhor, com certeza, não tenho dúvida, que os resultados poderiam ser melhores. esta situação atual, mesmo deste ponto de vista, poderia ser uma porta de entrada para um mundo melhor, se isto fosse entendido desta maneira, e se fosse realmente feito o trabalho de casa, em ordem, a convencer as pessoas para esta factualidade, e ajudando-os então a entender este momento como uma oportunidade para um despertar e passarem a olhar para os seus corpos de uma maneira diferente, fazendo dessa forma a prevenção de doenças, sejam elas a procurada pelo Covid ou para outras quaisquer, e tratando outras que já estivessem em desenvolvimento, podendo abreviar a sua cura, se olhassem então mais para si próprios, para as suas defesas, para o seu sistema imunitário, e das formas várias que há de o fortalecer. Este senhor ganhou o Prémio Nobel em 1958, Joshua Lederberg. Ele dizia que a única grande ameaça ao domínio do homem no planeta é o vírus. Com o devido respeito, eu não concordo. Não concordo. Cada vez me convenço mais que a maior ameaça é o homem ele próprio. Nós próprios somos os principais inimigos de nós próprios. cada vez, lá disse, eu usei os meus 50 anos de prática clínica para sustentar aquilo que eu possa dizer e venho ao propósito de eu dizer de novo que é aquilo que a minha prática clínica me tem assinado, é que nós somos os nossos principais inimigos. Então, há qualquer curso não só de medicina nos primeiros aulas que se dão lembra-se sempre muito uma frase acho que era do Hipócrates o pai da medicina que dizia primo non ossere primeiro não fazer o dano regra básica. Depois acontece que nós começar por nós profissionais de saúde esquecemos muito desta questão e não fazemos nada não ensinamos nada como é que a pessoa durante os seis anos de programa académico que temos como é que a pessoa pode-se fazer para não danificar o seu corpo para não desmoronar o seu castelo lembrando de facto primo non ossere e como está formatado o ensino é olhando para a doença como se vai perceber daqui a pouco o paradigma vigente é uma maleita um comprimido e não se tem usado não se tem gasto o tempo necessário para tratar a saúde antes da doença preparamos nós hospedeiros em ordem porque estamos mais aptos a receber as ameaças todas que venham de fora sejam elas através do vírus ou de outro micro-organismo qualquer portanto eu penso que está que este é um tempo dourado para educar capacitar ganhar controle sobre a nossa saúde isto é um dos livros que eu consultei e que proponho que pesquiem e que leem e que investiguem porque na realidade há que redefinir o conceito de saúde e no meu ponto de vista há que o equacionar de uma maneira diferente nesta perspectiva que acabei de vos enunciar é um trabalho recente que diz quanto a todas as expectativas que dá dois anos para cá que se vive menos tempo é a primeira vez que isso acontece porque o tempo média de vida a esperança média de vida está sempre a subir como sabem como se vai perceber a seguir com o estudo da na 15 que me parece oportuno agora citar este estudo é recente está documentado tem ali em rodapé a fonte que de fato diz esta data da constelação recente que pela primeira vez parece que o tempo de vida que está a baixar porque é uma realidade sabe-se independentemente do tempo que se tenha vivido na antiguidade é mais ou menos conceito que as pessoas antigamente viviam muito menos tempo que agora que se morriam mais cedo acredito que sim embora haja um ou outro caso que baralhe um pouco esta convicção quando nos lembramos que o Hipócrates o pai da medicina morreu com 83 anos quando nos lembramos que o Platão morreu com 80 anos quando nos lembramos que há assim pessoas Pitágoras com 85 não é tão linear assim como isso que as pessoas morressem mais cedo que agora agora há uma coisa que ninguém tem dúvidas é que havia muito mais saúde naquele tempo havia muito mais saúde não havia a profusão de doenças que é hoje não havia a quantidade de cancros doenças autoimunas doenças neurodegenerativas por aí fora ainda sendo óbvio o avanço com aspas ou sem aspas da medicina e portanto realmente a tendência seria que cada vez houvesse menos doenças não é isso que acontece cada vez há mais doenças portanto acho que também é um dado que nos obriga a reequacionar muitos dos nossos conceitos diz o estudo da McKinsey então que apesar da longevidade ter aumentado este estudo que nos treva há pouco à parte pois as nossas vidas é passada com problemas de saúde a maior parte delas em termos absolutos mais do que no passado passamos mais tempo com pouca e má saúde o gráfico pois se quiserem ver com alguma atenção explica em detalhe como é que esta conclusão foi tomada e chega-se à conclusão McKinsey que as pessoas passam cerca de 50% das suas vidas com pouca saúde e entre estas doce por exemplo com problemas graves de saúde o que faz realmente pensar que é urgente reequacionar o modelo de saúde que temos porque será que vale a pena continuar a apostar tanto na doença esperar que a pessoa fique doente para tomar conta dela será que não faz sentido pensar que quando a pessoa já está doente já é tarde demais já se perdeu um tempo precioso utilizando as medidas necessárias para que a pessoa não fique doente por outras palavras não será óbvio que se deverá pensar em alicerçar melhor o ensino reestruturando de uma maneira diferente em ordem a dar mais tempo à saúde do que à doença seis anos de programa académica da faculdade de medicina para terem uma ideia eu o ensino em 72 portanto há 50 anos desde aí até hoje não há uma cadeira de nutrição no nosso programa académico lá por cima é extraordinário tanto mais que é extraordinário que nós sabemos que a primeira coisa que o estudante de medicina a primeira coisa que ele pensa fazer quando se vislumbra a conclusão do seu curso é o juramento hipócrates ele sonha com aquele momento e o hipócrates de facto é posto nos píncaros quando toda a razão que é o pai da medicina com ideias que ainda hoje se percebe que estão corretas como eu falarei um pouco mais adiante entre elas o alimento ao nosso principal remédio como perceberão a seguir ora como é que é possível nós fazemos homenagem ao hipócrates mal nos licenciamos dando-lhe destaque devido entendendo os ensinamentos dele o alimento é o nosso principal remédio quem não conhece o alimento é mais difícil tratar doenças temos dentro de nós tudo quando precisamos todas as doenças começam no intestino e depois ninguém faz nada na sequência desta factualidade não há uma cadeira de nutrição nos programas académicos da faculdade no centro agora a nova medical school arrancou com uma cadeira de ciências da nutrição primeira vez que isso acontece numa faculdade no centro portanto para mim isto não é um julgamento hipócrita é um julgamento hipócrita e tenho todo gosto a dizê-lo e é a primeira vez que eu faço em reduzir o ismo primeira terra onde eu digo isto agora as outras quatro vão lá ver como é que elas recebem a ideia a Fátima Porto e São Paulo mas tenho de dizê-lo porque convicção que eu tenho as ideias-chave então do estudo da McKinsey é estas como está anunciado e requer viver a saúde como um investimento não como uma despesa preferível gastar dinheiro com a saúde depois de ter que gastar com a doença como sabem grande parte da despesa do Ministério da Saúde é nos cinco últimos anos de vida grande parte da despesa de qualquer Ministério da Saúde é nos últimos cinco anos de vida com as despesas ligadas aos problemas da testariedade e não é o Alzheimer só e a pandemia também provou que é possível que bilhões de pessoas modifiquem rapidamente o seu comportamento de maneira favorável é preciso a serem industriadas nesse sentido alguém se diga com a sua racionalidade uma coisa é Portugal não ser um país extremamente curto nem extremamente não é um país curto não é mas as pessoas têm sensibilidade quando nas votações nas eleições percebe-se bem a sensibilidade das pessoas e as pessoas percebem realmente que não faz sentido este estado de coisas e perceberão se lhes for dito que há um trabalho de casa que se for feito que as ajuda a serem mais felizes através de uma saúde melhorada é evidente que as pessoas entrariam aceitariam esta ideia e fariam aquilo que tem que ser feito em ordem a melhorar a sua saúde diz que a sociedade precisa de perceber os possíveis ganhos tanto na expectativa de vida como na qualidade de vida não é só viver mais anos é viver inicialmente com mais qualidade que aquilo que mais importa portanto acrescentando anos à vida e vida aos anos é no fundo aquilo que a McKinsey realmente propõe logicamente quando se fala nisto fala-se em mente e em corpo já lá vai o tempo em que se a mente sem corpo são hoje percebe-se perfeitamente que é uma unidade perfeita corpo e mente é a mesma coisa já vão a seguir e ter a oportunidade de dizer uma frase notável para se perceber que é cada vez mais uma unidade da história do corpo e da mente e não Tónio Damásio nosso neurocientista diz-me um livro que ele escreveu eu penso como de penúltima estranha a ordem das coisas para eu fazer referência daqui a pouco que o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao indestino para se perceber bem a relação entre corpo e mente o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao indestino a pessoa que pensa a primeira como é que estava louco quando escreveu uma coisa destas mas depois não ele contextualiza página 192 desse livro para não terem que levar com o livro todo que é um calhama assinou página 192 ele diz o mundo dos sentimentos está completamente ligado ao antigo e explica porquê porque o sistema nervoso entérico responsável pela inovação do indestino é responsável pela pressão de 95% de serotonina ora serotonina é um neuromediador da boa disposição pessoas quando estão deprimidas e tomam um antidepressivo pretendem com esse comprimido promover os seus níveis de serotonina se as pessoas soubessem que 95% desse neuromediador básico fundamental mais ainda estes tempos diabolicamente tristes que nós vivemos que temos no nosso intestino então temos aqui uma razão adicional para tratar bem a parede do intestino a principal como direi daqui a pouco é o nosso sistema imunitário visto 70% do nosso sistema imunitário está localizado na parede do intestino as ideias-chave para concluir da maquise portanto ele fala daquelas três destas três com os desenvolvimentos de cada item tenho paciência para aprofundar ali tem com detalhe até que entendi oportuno citar o Thomas Edison o homem que descobriu a lâmpada elétrica que faz com que nós estejamos aqui não há luz da vela mas há luz esta luz notável desde que a Câmara Municipal de Engravar de Juris colocou na sala ele dizia uma coisa completamente notável dizia que o médico do futuro não estará receitar remédios o que ele fará é instruir a pessoa no cuidado a ter com o seu corpo em relação à dieta e à escala da prevenção das doenças é exatamente isto que eu penso não sei quem foi ainda aí te descobri não me recordo quem disse que se deveria pagar o doente deveria pagar ao médico enquanto tivesse saúde pouco como os seguros de vida quando está doente aí tenha paciência e o médico é que tem que se responsabilizar porque qualquer coisa que ele devia ser feito e não fez e daí a pessoa estar doente só devia pagar ao médico quando tivesse saúde não quando tivesse doente como os seguros os seguros são assim os seguros a pessoa paga todos os meses alguma coisa e depois quando acontece alguma coisa não paga nada e o seguro paga ele é um pouco assim eu acho nascendo ou não do Thomas Edison acho que aquele homem tinha agarrado esta minha vontade de dizer estas coisas eu senti um conforto enorme quando percebi que tinha a sua razão de ser eu tenho escrito alguns livros numa época em que estava ligada à área das drogas e das dependências escrevi vários seis livros cinco ou seis livros e quando decidi virar a agulha para o envelhecimento saudável já tenho escrito alguns nos últimos dois anos escrevi três e pensava estava realmente em doido seu o que é que é com este fernizinho editorial agora como é que isto deve ser e fiquei encantado quando percebi isto que a palavra doctor vem do latim docco que quer dizer ensinar portanto esta vontade de dizer as coisas que eu tenho aprendido não é loucura nenhuma porque está na gênese da palavra doctor portanto escrevi estes três livros nos últimos dois anos como vos disse vai ser agora um novo em novembro que é uma reedição revista e melhorada de um livro que escrevi em novembro de 2015 chamado Chegar Novo a Velho que a Leia que é a minha editora fez uma proposta para eu fazer uma edição mais atualizada eu entendi interessante a proposta e fiz o trabalho e vai ser agora então em novembro e dá-me prazer então poder dizer isto que vos estou a dizer que do meu ponto de vista se nós fizermos aquilo que devemos podemos ter mais saúde e podemos ser mais felizes a linha é que é um pouco diferente da linha tradicionalmente adotada pelo ensino da medicina até aos dias de hoje a ideia então é educar as massas não é a demática como digo o paradigma não sei se está aqui algum médico presente ou não algum colega ou não mas o paradigma atual como disse ainda há pouco é uma maleta um comprimido aquilo que trata a pessoa é o medicamento se o doente vai ao médico está o tempo que for com ele e sair de lá sem uma receita o mínimo que o doente pensa é que foi enganado porque nem uma receitinha teve direito a ideia que se tem de facto é esta e não percebe que de facto o medicamento há uma pessoa notável que os indígenas deviam ter ganho prémio Nobel há muito tempo devido à sua ação por todo o mundo na parte de ensinar às pessoas os segredos da medicina funcional aquela que se dedica mais às causas que às consequências como o enfermamento acontece hoje que é Lair Ribeiro que diz que o remédio remedeia não cura pela própria expressão da palavra eu concordo com ele exceto uma circunstância ou noutra em que o remédio de facto cura casos antibióticos casos anticoagulantes e mais alguns mas a maioria das vezes o remédio vai ao sintoma vai à consequência não vai à causa não vai à origem do problema a maioria das vezes digo portanto mais uma vez há que ser proativo mais proativo e não só reativo como temos sido até agora os cursos de medicina o programa académico dos cursos de medicina ensina o médico a receitar ensina o médico a operar mas não ensina o médico a evitar a doença ou ensina mal o médico a evitar a doença pode fazer muito mais do que tem feito na maneira ensinar o médico a ser mais proativo a ensinar os seus doentes a sobre o que fazer para tratar as maletas fisiologia aplicada é sempre melhor que farmacologia aplicada claro que isto não é propriamente música sinfónica para um acionista de uma indústria farmacêutica claro que não é é propriamente aquilo que eu mais gosto de ouvir é uma coisa desta é que a fisiologia importa mais que a farmacologia não é ouvir aquilo que o Hipócrates dizia uma das suas quatro máximas que temos dentro de nós tudo quando precisamos isto é um pesadelo para qualquer acionista de qualquer laboratório financeiro espera que a pessoa fique doendo para lhe dar um medicamento tem sido assim portanto isto é duas das frases que eu recitei há pouco do nosso Hipócrates relembro que ele morreu com 83 anos na altura na altura não havia agricultura a agricultura só surge há 10 mil anos portanto Hipócrates viveu 400 e 600 anos antes de Cristo portanto não havia agricultura e como tal não havendo agricultura não havia aqueles três substâncias que já vou fazer referência daqui a pouco que estão a dizimar as sociedades modernas que é o açúcar português vamos dizer que foi para o Brasil no século XVI pela primeira vez que se fosse falar em açúcar cereais e laticínios relembrem-me isto que eu vou dizer agora tudo quanto é branco olhem com desconfiança e o Dantes dizia não preste mas acho que é um bocado radical demais mas olhem com desconfiança tudo quanto é branco açúcar pão, batata massa, arroz olhem com desconfiança porque é tudo aquilo que a agricultura nos trouxe há 10 mil anos antes de nós para trás na altura do paleolítico o homem não tinha metido a mão ainda não havia tantas doenças como há hoje repito independentemente se viver até os 83 ou até os 80 ou aos 50 não havia a quantidade de doenças que há hoje isso tem a ver com aquilo que a agricultura nos trouxe portanto liga-se mais ao vírus e menos ao sistema imunitário sistema imunitário forte e saudável vence os vírus todos nós vivemos rodeados de milhões de vírus eu neste momento tenho aqui a minha vó que tem que entrar pela boca e pelo nariz adentro milhões de vírus na minha pele no quanto é sítio tenho milhões de vírus dentro dos nossos intestinos tenho 100 trilhões de micro-organismos que me pesam 2 quilos e a minha e qualquer um de vós 2 quilos de vosso peso é dos 100 trilhões de micro-organismos que têm dentro do seu intestino essencialmente bactérias hoje essa situação alquanderou-se ao estatuto de órgão e então diz-se hoje que a microbiota que é esse conjunto de micro-organismos que temos dentro do nosso intestino hoje é um novo órgão que se percebeu que nós temos a juntar ao figo ao vaso aos pulmões e os intestinos para aí fora microbiota temos 100 trilhões de micro-organismos o covid ou a joaquina ou o que é que seja é mais um então porquê que umas pessoas ficam doentes e outras não ficam porquê que numa família há pessoas que apanham o covid e outras não apanham o covid porquê é polícia a solução é tentar obstaculizar a entrada do vírus com as técnicas tradicionais máscara desfazimento social confinamento vacinas ou não será uma ideia dourada como eu comecei no meu segundo slide uma oportunidade de ouro para fazer uma revisão da matéria e perceber e investigar investigar e convidar profissionais e cientistas médicos ou não que discutam abertamente com as pessoas esta questão do nosso organismo das nossas pessoas do nosso sistema imunitário esse trabalho não está a ser feito quem é convidado pelos telejornais é profissionais para tratarem do vírus ou é virologistas ou epidemiologistas ou o que é que seja gente que surge do nada a falarem de cátedra sobre o vírus e realmente é uma coisa fantástica porque não se vê a solução já se fala agora que tem uma nova assim e depois vira a outra e depois vira a outra confusão tremenda isto é fundamental que as pessoas saibam eu gosto de dizer que a epidemia do vírus é tramada mas a epidemia de ignorância magoa bem mais isto dá-me nesse prazer poder partilhar convosco isto que aconteceu finais do século de 1850 1850 Louis Pasteur o homem que se eternizou com a sua teria do germe em que dizia que a medicina se ia voltar para o germe para o micro-organismo que teve dois rivais na vida inteira em França que eram Antoine Bechon e Claude Bernard e os pessoas não sabem e que lá ele ganhou o braço de ferro conseguiu levar a medicina a virar-se para o micro-organismo modelo esse que ainda hoje nos assiste com estratégias para barrar a entrada a micro-organismo com antibióticos e afins e as vacinas e ninguém sabe aquilo que ele deixou na mesinha de cabeceira antes de morrer Louis Pasteur no leite de morte procurem qualquer motor de busco o diz escreveu Bernard tinha razão eu micro-organismo não é nada o terreno o sistema unitário le terrain ele era francês é homem ao estado é tudo ele confessou de tudo por terra todo o trabalho de uma vida e confessou o terreno importa mais que aquilo que lá cai que deu muita força para não só encapeçar a minha comunicação como eu fiz como não como fiz a semente e o solo a importância da imunidade inespecífica já agora uma palavra para vos dizer o que é a imunidade inespecífica imunidade inespecífica é aquela que não é mensurável é que é mensurável é a imunidade específica é aquela que é conseguida ou com a entrada do próprio agente invasor ou com a vacina essa imunidade inespecífica se mede através das imunoglobulinas temos que ouvir imunoglobulina M que nos dá uma ideia da atividade da doença e imunoglobulina G que nos diz se a pessoa está imunizada ou não ou por ter conterido o vírus ou por ter feito a vacina a imunidade inespecífica não é mensurável não se pode medir contudo há um marcador com uma importância gigante uma importância notável que estranhamente não lhe é dado destaque que é a vitamina D que é algo que começa logo que está errado logo no nome que não é vitamina coisíssima nenhuma eu nos livros que escrevo escrevo sempre vitamina entre asmas que não é vitamina nenhuma porque vitamina é aquilo que o corpo não sabe sintetizar e tem que importar ai mas a vitamina D o corpo sabe sintetizar ponham-se ao solo sem cremes de proteção solar a uma hora em que o solo desbata e vão ver quantas unidades internacionais de vitamina D se agregam se for na hora o solo bate com a mais força entre as onze da manhã e as duas da tarde meia hora com 60% do corpo exposto sem cremes de proteção solar são 10 mil unidades internacionais diárias que sintetizam que é exatamente a necessidade diária mínima que um adulto deve ter de vitamina D eu digo-vos isto e assumo aquilo que digo podem gravar e mandar para a ordem dos médicos para eles fazerem comentarem isto que eu vou dizer quem tem na análise que mede a vitamina D 25 com HD entre 80 e 100 nanogramas por mililitro eu nos meus livros digo que basta ter para cima de 50 nanogramas por mililitro mas portanto para ter a certeza garantidamente quem tem a sua vitamina D alta entre esses parâmetros 80 e 100 nanogramas por mililitro eu garanto-vos que nunca podem sofrer muito se apanhar o Covid praticamente não dão por ele ou não dão mesmo por ele ou tem uma levíssima constipação uma levíssima sintomatologia uma levíssima uma febrícula um pingo no nariz uma sensação de constipação talvez e não passa disso ninguém vai parar ao hospital com reações sérias com o Covid tendo realmente a vitamina D nestes parâmetros assumo aquilo que digo alto e bom som aqui na Câmara de Angra do Mirovismo na presença do seu presidente Becham ou Passe-terre temos vários livros que falam desta desta factualidade uma vida de luta entre uns e outros uns voltando-se mais para o micro-organismo outros voltando-se mais para o terreno aquela frase do Vichov que é uma figura emblemática não só para os patologistas mas para qualquer médico geral em que ele diz que poderia viver uma vida toda de novo que iria provar que os germes no seu hábito natural sovem ou seja o germe não é o germe que provoca a doença ele diz que o germe quando está presente é porque está lá tecido doente tecido morto e o germe está lá exatamente produzido estar morto e a linguagem que ele utiliza é curiosa e dá para nós investigarmos que é a mesma coisa da figura do bombeiro nos incêndios salvo aqueles tarados que desencadeiam o mesmo incêndio o bombeiro normal não desencadeia o incêndio o bombeiro normal aparece no local do incêndio para ajudar a devolver o incêndio segundo o Vichov os germes aparecem nas lesões nas lesões na mesma linha e não sendo eles os desencadeantes da situação mas pronto isso é muito discutível não quero entrar aí quero realmente chamar a atenção para estes livros e principalmente este o que é que na realidade nos faz doentes que é um livro que põe em causa muito daquilo que hoje está aceito como verdadeiro e que sustenta o modelo que hoje é seguido nas faculdades o modelo biomédico e que o médico portanto logicamente como foi esse ensinamento que ele teve transmite-o aos seus doentes e logicamente que o vulgo sociedade civil acaba também por absorver esses ensinamentos então qual é a ideia do 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 neste caso a minha também ao fim destes 50 anos de prática clínica é que todos nós vivemos rodeados de milhões de micro-organismos há umas pessoas que ficam doentes outras que não ficam doentes as que ficam doentes é que acontecem desequilíbrios que permitem que os micróbios que nos rodeiam se tornem patogénicos se nós resolvermos a questão destes desequilíbrios as pessoas não adoecem reparem conhecem com certeza muitas pessoas que raramente adoecem e essas pessoas fazem o trabalho de casa e têm um sistema imunitário capaz não têm desequilíbrios no seu corpo fazem as coisas como devem ser já vos digo o que é mais adiante mas em suma comem da maneira correta eliminam os alimentos inflamatórios sabendo que a imunidade 70% 80% dela está na parede do intestino portanto eliminam aqueles alimentos que inflamam a parede do intestino e que a tornam mais permeável afastam na perspectiva do primo non-nossere afastam os hábitos mais prejudiciais tabaco em excesso ou tabaco em excesso não tabaco álcool em excesso sono que deve ser sempre reparador e muitas vezes não é quando perguntam qual é o suplemento que as pessoas devem tomar digo sempre a mesma coisa um sono reparador a importância de sono reparador é notável e outras estratégias como afastamento de metais pesados como se perceberá combate à obesidade medicação amálgamas dentárias quando eu refiro a metais pesados refiro-me essencialmente ao mercúrio ao alumínio e há muita gente ainda que tem amálgamas dentárias permanentemente diariamente segundo a segundo permitem a entrada de mercúrio na corrente sanguínea que e como tal sendo assim fica complicado esta história do ambiente biológico de ecologia no fundo que eu estou a dizer no terreno ecologicamente perfeito não acontece em doenças aqui é interessante falar de uma figura de estilo que o nosso Laio Ribeiro falou nas apresentações dele e que eu entendo oportuno referir ele diz que no Amazonas na floresta do Amazonas com toda a sua fauna com toda a sua ecologia própria se de repente se cortassem as árvores todas o que é que acontecia? Os animais do deserto invadiriam o ex-Amazonas e passariam a polular o ex-Amazonas e os pessoas lá o habitat do Amazonas iria para o outro lado onde pudesse ter também as árvores e o habitat natural do próprio Amazonas portanto ele diz que o ambiente biológico e a ecologia é fundamental portanto se nós tivermos uma ecologia perfeita se tivermos um equilíbrio entre os micro-organismos que temos dentro de nós se fizermos com que todos aqueles micro-organismos que nos são úteis à nossa saúde eu lembro que a microbiota é considerada um novo órgão os 100 trilhões de micróbios que temos dentro de nós também tem DNA como tem as células normais a nossa saúde depende muito do equilíbrio dessas microbiotas dessas bactérias desses micro-organismos para perceberem bem a importância que isto tem eu gosto de dizer que uma microbiota correta sem quase desbiose portanto se tivermos um intestino bem tratado se tivermos um equilíbrio entre as bactérias boas e más não são todas boas os 100 trilhões não é tudo bom cerca de 15% não são bons mas se vivemos realmente em harmonia e numa perspectiva equilibrada daquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz bem a pessoa tem mais dificuldade a adoecer uma coisa que não adoece mas tem mais dificuldade a adoecer quando se instalou a epidemia do Covid em março de 2020 eu fiz um vídeo dia 26 de maio dia 26 de maio de 2020 fiz um vídeo que chamaria a atenção dos presentes Augusto veja lá se consegue dizia eu que me ensinaram nas bancas da faculdade que para haver doença tem que haver duas partes a parte do agente causador e o órgão hospedeiro que recebe o agente causador ora penso que se poderá dedicar um minuto ao agente causador ao vírus um vírus esse que pouco se conhece sabe-se que pertence à família do coronavírus é inquietante saber que há 30 anos que se anda à procura de uma vacina para este vírus e que até agora ainda não se conseguiu e que ao contrário dos outros diria primos deste atual este propaga-se uma velocidade meteórica é muito mais infeccioso muito mais contagioso que os outros da sua família isso logicamente é preocupante e daí as estratégias várias distanciamento social de confinamento para aí fora ora acho que é importante primeiro que tudo definir-se com mais critério com mais rigor a origem do vírus há quem fale que a origem pode nem ter nem ser humana pode até nem vir do morcego ou do pangolim acho que é assim que se chama o animal lá na China autorizado como especiaria parece os Estados Unidos por exemplo entendem que pode ter havido um fabrico em laboratório do vírus a propósito eu tenho que dizer que acho que se se entende que pode haver manipulação do vírus em hora de explorar o seu potencial para infectar o ser humano acho que realmente não faz sentido continuar a ver armas biológicas que utilizem estes procedimentos porque na realidade uma falha de segurança pode sempre acontecer penso que já aconteceu e como tal não podemos todos viver na transcendência de imaginar que um dia há uma falha de segurança no outro laboratório dos 19 dos laboratórios que existem nos 19 países em todo o mundo China Estados Unidos Itália Alemanha Brasil enfim 19 países onde há laboratórios que fabricam armas biológicas que manipulam os vírus que exploram o seu potencial de infectar o ser humano acho uma coisa extraordinária portanto devia-se começar por pensar muito a sério e rever na realidade se faz sentido a continuação da existência destes ditos laboratórios há vantagens seguramente que hoje não existiam não receberiam os milhões e milhões de dólares como financiamento mas seguramente penso que as desvantagens que ultrapassam largo os eventuais convenientes mas também agora há o ser humano há o hospedeiro aquele que recebe o vírus e onde se instala a doença causada pelo dito vírus e eu aqui para partilhar a minha inquietação em relação a este assunto eu tenho que regressar ao dia 28 de setembro de 1895 dia em que morreu Louis Pasteur Louis Pasteur foi o pai da teoria do micróbio da teoria do germe dizia que a medicina se devia voltar para o germe de arma de bagagens só que as pessoas não sabem que o próprio criador da teoria do gene confessou dia 28 ou dia 27 enfim na véspera ou na antivéspera da sua morte de setembro de 1895 que o gene que o micróbio era nada que o terreno que seria tudo portanto muito mais importante apostar no terreno do que no micróbio deu brado na altura uma pessoa que toda a vida se bateu por uma causa à última da hora resolve resignar dessa sua causa e houve investigações de ordem várias levadas a cabo 15 anos depois em 1910 o ensino à ação médica dos Estados Unidos foi diria revogada por uma selva um Flexner report da criação da Carnage Foundation que estabeleceu o modelo biomédico para a medicina portanto deixou de se ensinar a medicina como se tinha fazendo até a altura e passou-se a funcionar neste modelo biomédico que é um modelo que ainda hoje nos assiste hoje o modelo vigente o paradigma vigente é o modelo uma maleita um comprimido tudo centrado na realidade no agente causador não dando ouvidos ao desabafo de Pasteur na sua hora da morte O que é que aconteceu então na sequência daquilo que se disse em 1910 através do dit Flexner Report aconteceu que a indústria do petróleo acabou por vencer a verdadeira medicina ou seja o ensino médico como vinha sendo dado nas faculdades de medicina dos Estados Unidos foi por outro lado os médicos que na altura isso que faziam a medicina não ao abrigo do modelo hoje vigente de uma maleita um comprimido a utilizar essencialmente a farmacologia o medicamento que utilizavam aquilo que hoje ainda se chama medicinas alternativas que eu acho uma coisa perfeitamente extraordinária quando na nossa Assembleia da República em 1903 legislou-se pelas chamadas TNCs terapias não convencionais deu-se-lhe existência legal sete terapias não convencionais por unanimidade e na altura no Bloco de Esquerda havia um colega meu Dr. Alcemedo que também votou a favor pelas terapias não convencionais dando-lhes de facto um estatuto paralelo ao da medicina mais tradicional e mais convencional que tem vindo a perder gradualmente os meus colegas hoje continuam a não aceitar aquilo que os ensinamentos que vêm dessas formas de realmente tratar o doente de ajudar a pessoa que era aquilo que vinha essa forma de estar que era que era da praxe que era habitual que era costumeira antes de 1910 à altura então através do dito Flexer Report da já vão ver da Fundação Rockefeller emergente da Fundação Rockefeller determinou portanto quase como por decreto instituiu-se um novo ensino da medicina os médicos que faziam medicina mais convencional até à altura convencional até àquela altura utilizando as ditas terapêuticas não convencionais a quiropraxia a osteopatia a fitoterapia a miopatia para aí fora foram perseguidos alguns deles presos as faculdades onde esse ensino era prestado dessa maneira foram encerradas e foi instituído para verem refacto da força daquele senhor Rockefeller e do petróleo e daquela indústria toda hoje todos os medicamentos praticamente vêm daí e para se perceber bem como é que é possível a força realmente que teve esta situação toda e este senhor que decidiu mudou a indústria para o uso dos produtos farmacêuticos derivados do petróleo para este fim como eu disse ainda há pouco então o seu instituto medical research liderado por Simon Flexer o irmão dele Abraham Flexer fez então o dito Flexer Report foi contratado para escrever o dito relatório sobre o estado do sistema de saúde e de educação médica americana e através deste estudo publicado em 1910 portanto Passo de Terro morre em 1895 portanto 15 anos depois estabelece um modelo que ainda hoje nos assiste esquecendo completamente aquela nota que o Passo de Terro deixou na mesinha de cabeceira considerando que o terreno e que é o homeostase e que o meio interior e o sistema imunitário que importava de facto bem mais que aquilo que lá aterra portanto a medicina tudo quanto pudesse ser patenteado a medicina que vinha sendo desenvolvida até a altura foi pura e simplesmente abolido os remédios naturais as curas conhecidas foram descartadas com o charlatanismo como hoje de vez em quando ainda me chamam eu tenho colegas meus que ainda me chamam de charlatão porque de facto não ir ao encontro do ensino tal e qual eles o receberam na faculdade que foi o mesmo ensino que eu recebi também só que eu estou atendo para estas questões e acho que é meu dever partilhar convosco a inquietação que me assiste faço assistir àquilo que se passa no meu dia-a-dia relatos dos doentes que eu recebo e a forma e os resultados que eles conseguem avançando na realidade por uma forma diferente mais ligada às causas das doenças que às suas consequências e aos seus sintomas portanto tudo quanto não fosse drogas sintéticas patenteadas inventadas nos próprios centros de pesquisa eram consideradas fake ou pouco interessantes Sobrinho Simões o nosso patologista Sobrinho Simões tem esta frase notável em 2019 dia 2 de janeiro de 2019 dá uma entrevista ao Diário de Notícias em que Sobrinho Simões diz esta coisa perfeitamente notável isto relembro-se dois anos antes da inícia da epidemia do Covid em março de 2020 dois anos antes não um ano antes foi em 2019 ele diz que temos no futuro as doenças que os políticos quiserem dizia Sobrinho Simões logicamente eu fico satisfeito quando percebo que a intervenção que eu tive naquela altura chamando a atenção para a importância gigante da vitamina D nesse vídeo que eu gravei que parece que foram 2 milhões e cento e tal de pessoas que o viram para esses 10 milhões não está mal eu disse que se o governo um convite direto ao doutor António Costa primeiro-ministro se distribuísse gratuitamente pela população de vitamina D na proporção de vida 10 mil unidades adulto 200 unidades por quilo de peso para a criança que dá 2 mil unidades para 10 quilos de peso para favorecer enfim as contas que de certeza que o futuro se tornaria não tão sombrio como se poderia tornar se nada fosse feito para fortalecer o sistema imunitário eu também parece que estava para ver o que aconteceu porque na realidade foi aquilo que se sabe aconteceu o que aconteceu nunca houve qualquer atitude nem em Portugal nem em outros países onde também se chamou a atenção dos governos para a necessidade gigante utilizar esta pseudo-vitamina chamada vitamina D como forma de promover o sistema imunitário e pronto as coisas estão como são temos que atuar temos que não temos que olhar para o passado do que que tem a ver com a DNA que faz RNA Como tal, este homem, Robert Malone foi o homem que inventou as vacinas do RNA mensageiro da Moderna e da Pfizer Ora, quando temos o próprio cientista que inventou as vacinas, a considerar que a imunidade inespecífica a imunidade natural que é 120 talvez mais eficaz que a imunidade artificial produzida pelas vacinas que ele próprio descobriu, dá realmente pensar e deveria ser investigado e deveria ser objeto de estudo e deveria haver fóruns para discutir esta questão, coisa que não houve este homem esteve em Portugal eu tive uma conferência com ele a comunicação social soube não houve um órgão de comunicação social que quisesse falar com ele não foi entrevistado por um único órgão de comunicação social o homem que inventou as vacinas da Moderna ainda faz para perceberem bem o complicado que isto é isto é um poeta americano que morreu há pouco tempo em 1966 e que tem esta frase um tablo que é a aceitação crédula do disparado pode ser perigosa quando os governos e as sociedades perdem a capacidade do pensamento crítico os resultados podem ser desastrosos eu não posso concordar mais com o Lucas Sagan e eu como médico e como ser ativo nesta sociedade tenho o direito e tenho o dever mais que o direito de dizer e chamar a atenção para esta questão então como é que podemos tratar nós próprios como é que podemos reforçar o nosso sistema imunitário como é que nos podemos tornar mais saudáveis como é que podemos então olhar para a saúde para não ficarmos depois mais tarde estes oito pilares que são interessados por ser chamado Graham Simpson que hoje faz favor de ser meu amigo que tem um acrónimo chamado integral que no fundo se presumo nisto controle de inflamação nutrição supermergação avançada redução de toxinas imutais pesados ligar à genética e principalmente à epigenética como sabem a genética hoje não tem tanta força como tinha até 2003 até 2003 a genética tinha uma importância enorme porque se vocês entendiam se alguém tinha um pai ou uma mãe um pai que morreu com câncer da próstata também morreu com câncer da mama estou desgraçado mais cedo ou mais tarde tenho um problema destes também portanto a genética tinha realmente uma importância tremenda hoje não tem a mesma força porquê? porque em 2003 quando foi fixado finalmente o nosso genoma em 23 mil genes funcionais nasceu então uma ciência nova chamada epigenética que nos ensina a modular o comportamento dos genes nos ensina a modificar a expressão dos genes a pessoa pode ter o gene mas nós podemos fazer com que ele não se manifeste contra nós e uma segunda ciência chamada nutrigenética ou nutrigenómica que nos ensina a fazer isto tudo com o alimento fazer com que o alimento executa este papel para terem uma ideia nós temos 46 cromosomas o arroz tem 55 isto é para terem realmente uma ideia 55 cromosomas portanto é possível principalmente com o alimento modificar muito mudar a expressão dos nossos genes portanto a epigenética hoje é fundamental e e quanto então neste plano de Graham Simpson e faz sentido eu falar reposição hormonal com certeza nós a partir dos 25 anos temos um déficit de produção hormonal de 1 a 2% ao ano aos 50 anos temos metade do equipamento hormonal que tínhamos aos 25 aos 74 então a cena de miséria total como vão imaginar se não fizermos o trabalho de reposição dos valores hormonais que vão ficando então com o andar da carruagem progressivamente deficitários logicamente que não nos podemos sentir tão bem como sentimos quando eram mais novos o envelhecimento não é uma fatalidade nós podemos na realidade temos estratégias temos armas para envelhecer para crescer com saúde e não ir atrás daquele cortejo de doenças que normalmente assiste quem não faz o que deve fazer atividade física fundamental algumas revistas entrevistaram quando eu escrevi há 4 meses o seja um super humano e houve uma delas que me perguntou 50 hábitos que vão ajudar a melhorar a sua vida uma delas me perguntou não vou escrever não tenho espaço nem tempo a pôr os 50 hábitos que escrevo no livro reduza lá isso em 3 resuma esses 50 hábitos em 3 eu fui apanhado de surpresa como é que eu posso resumir agora em 3, 50 enfim lembrei-me e não estou arrependido de ter dito tal hora em que vou dizer agora esses 3 hábitos que eu falei foi meditação exercício e leitura e já agora vou-vos dizer porque a razão número 1 as doenças que mais matam em Portugal e em qualquer país é as doenças cardiovasculares não há dúvida nenhuma sobre isso por trás das doenças cardiovasculares como sabem o fator desencadiente mais importante é o stress então é tanto tal ordem assim que a altura da semana em que mais se morre com infartos de miocárdio é às segundas-feiras às 6 da manhã porquê? que a pessoa acorda perspectiva uma semana de terror mais uma em casa ou fora de casa libertação daqueles neuromediadores todos estrangem na hora da analina sobretumina dopamina que fazem a vasoconstrição o sangue as artérias são contraídas o sangue passa menos o oxigênio e de ida e portanto o sangue o músculo cardíaco de receber oxigênio não recebe infarto de miocárdio e a pessoa morre para ver a importância tremenda do stress o que é que a meditação faz? logicamente a pessoa quando está a meditar quando está a esvaziar a cabeça quando está a fazer esse esforço ao princípio é difícil mas depois tudo se ensina tudo se treina e a pessoa pode ensinar a fazer a meditação e aprende a esvaziar a cabeça a desligar-se completamente dos problemas da sua vida e fazer isso na base regular é uma forma notável para controlar o stress o exercício estava aqui 12 horas a falar do exercício uma das coisas das capacidades notáveis um dos poderes notáveis que o exercício tem feito com alguma ruralidade e com alguma intensidade como sabe é a produção das morfinas endógenas endorfinas o que é que é endorfina? endorfina é a contração da palavra morfina endógena o que é que é a morfina? o que é a heroína? 2 a estilo morfina as pessoas ganham dependência àquela história porque estão habituados realmente porque a morfina dá a dependência que dá e tem-me pergunto-lhe um heroínómano o que é que ele sente quando se faz lá pica aveia com a heroína e não diz que sente no céu um paraíso porque é ansiolítica é antidepressiva é analgésica é euforizante não é nada aquilo não seja pois o exercício a prática regular do exercício promove a formação de endorfinas porque é que a pessoa que faz exercício no meu lado regular é uma pessoa mais preparada para lidar com as agruras da vida e com os sinais dos tempos tão tristes é uma das formas mais notáveis por isso é que lhe dei o lugar de destaque e falei do exercício com os três hábitos mais importantes e tem a ver com o stress também depois a leitura gosto de dizer que a epidemia do vírus penaliza-nos da ignorância ainda mais mesmo pessoas cultas não sabem porque ninguém nos diz e não averiguaram que nas civilizações romana egípcia e grega a biblioterapia como se chamava era utilizada para tratar doenças no Corão no Corão no Egito colegas meus tratavam nos hospitais os doenças a ler o Corão havia claro que nem todas as situações resolviam assim mas era uma ferramenta extremamente importante guerra 14-18 a mesma coisa a biblioterapia era utilizada com imenso interesse para tentar ajudar as pessoas a resolver muitas situações patológicas atualmente a Santa Casa da Medicória em Lisboa tem um curso uma investigação eu falo isso na página 43 do meu livro Seja um Super Humano tem um curso de investigação com dados atuais para referir a importância gigante que a leitura tem vocês reparem está-se a falar de stress o que é que a leitura faz ninguém duvida quando a pessoa está a ler não está stressada não sei que seja louco e queira ler dois livros ao mesmo tempo e talvez faça um bocadinho nervos agora a pessoa quando está a ler está a viajar eu gosto de ser tu viajas sem ter que fazer a vacina sem ter que pôr a máscara está a viajar eu gosto de ser quem não lê tem uma vida quem lê tem várias vidas e de facto é uma forma brilhante de lidar contra o stress acontece também a dita leitura incluída no dito treino da mente portanto uso-se uma medicina mais virada para as causas quando se fala em medicina funcional medicina integrativa fala-se desta medicina não é uma medicina alternativa à tradicional à convencional não é complementar à medicina que ajuda a sentir e a reorientar o profissional para aquilo que realmente mais importa que é sempre olhar primeiro para a causa e só depois para a consequência do problema duas situações duas doenças para vos dizer para vos transmitir o importante que o meu ponto de vista é reconfigurar realmente as ideias que nós temos em relação à prática médica e à forma como somos ajudados pelos meus colegas diabetes e o cancro como é que a medicina tradicional como convencional trata a diabetes dando antidiabéticos orais ou insulina portanto o açúcar acumula-se em excesso no sangue e então o que a medicina faz é dar medicamentos que vão ao sangue buscar o açúcar que lá está e minimizá-lo reduzi-lo aboliu antidiabéticos orais para tratar a diabetes qual é a análise que se pede glicemia em jejum saber que quantidade de açúcar é que foi para o sangue essa é uma mentira que já vos vou explicar então como é que isto é a diabetes a sensação que se tem hoje aquilo que é transmitido e aquilo que as pessoas deduzem é que é uma doença crónica e progressiva e que reduzir a glicemia é a meta do tratamento reduzir a glicemia com os antidiabéticos orais é a meta do tratamento isto é o estado da nação em relação a esta doença acontece que as verdades diabéticas sume lá em Ribeiro e eu próprio é que a diabetes é uma doença nutricional curável e reduzir a resistência à insulina é a meta como é que eu explico isto porque é que o sangue porque é que o açúcar se acumula no sangue porque o açúcar chega à célula a célula não consegue já metê-lo dentro de si devido ao fenómeno da resistência à insulina ou seja por muita insulina que é aquela hormona que o pâncreas segrega para ir buscar o açúcar e se acumula no sangue portanto por muita insulina que o pâncreas segrega já não consegue transportar o açúcar todo para dentro da célula portanto ela bate na parede volta para trás e acumula-se no sangue o que é que a proposta qual é que é é em vez de ir à consequência ao sintoma deste fenómeno do açúcar não conseguir entrar bater na parede voltar para trás em vez de ir dar a montagem diabética coral em vez de ir buscar os acos tentar fazer com que o açúcar entre de novo no seio da célula fazer com que o açúcar passe a entrar de novo no seio da célula porque isso acontecer já não se acumula no sangue já não bate na parede e não volta para trás a diabetes é uma doença nutricional curável porquê? porque como é que se faz com que o açúcar volte a entrar de novo dentro da célula limitando o consumo o uso de hidratos de carbono se a pessoa consumir um diabético tipo 2 eu retomo a referir a diabetes tipo 2 não referir a diabetes tipo 1 diabetes tipo 1 pâncreas não se agrega insulina e há que dar insulina e acabou com o resto mas diabetes tipo 2 o que há a fazer é fazer com que o açúcar possa entrar de novo no sangue possa entrar de novo dentro da célula como é que se faz com que o açúcar passe a entrar de novo dentro da célula limitando o aporte dos hidratos de carbono se o diabético tipo 2 não comer mais de 25 gramas de hidratos de carbono por dia a célula passa a aceitar o açúcar de novo no seu seio e a pessoa em um mês cura-se não é a melhora cura-se deixa de ter diabetes tipo 2 se reduzir a resistência à insulina portanto se limitar o consumo de hidratos de carbono a pessoa deixa de ter resistência à insulina e cura a sua diabetes há uma análise portanto as causas de diabetes são essenciadas monitoramente e de fatores ambientais ligados ao estilo de vida significa que é totalmente curável e prevenível as principais causas portanto a resistência à insulina aquilo que faz com que de facto o açúcar não consiga entrar dentro da célula chamada resistência à insulina são estas que aqui vêm a continuação destas situações todas que aqui vêm contribuem para a resistência à insulina que se traduz na forma mensurável nestes dados tensão arterial elevada custou-lutado elevado o LDL erradamente chamado mal-costró também elevado os triglicerios também elevados o HDL chamado erradamente bom-costró ou baixo lá está aglicemia elevada em junho insulina elevada em junho também em perifórdia em massa corporal acima de 30 perímetro de adivinal mais de 80 como diminuir este fenómeno da resistência à insulina logicamente comer menos hidratos de carbono já vos disse a pessoa é diabética comendo menos de 25 gramas qualquer indivíduo normal deve ingerir menos de 50 gramas de hidratos de carbono para o açúcar poder entrar sempre dentro da célula e nunca ter para ter a perder voltar para trás e parar ao sangue logicamente portanto reduzir o consumo de hidratos de carbono com o consumo mais intermitente ou não aumentar o consumo de boas gorduras meter-nos a cassete que a gordura é o inimigo que o inimigo é o estró na forma totalmente extraordinariamente grave e perigosa porque afastaram-nos do foco que deveríamos nortear que é o inimigo é o açúcar o vilão é o açúcar o que nos provoca os problemas é o açúcar não é a gordura quando a gordura é a boa é-nos vital para terem uma ideia os nossos genes são exatamente iguais aos genes dos nossos antepassados de que tempo de idade à pedra a variação é de 1% só na idade à pedra como é que as pessoas se alimentavam já comiam menos não é como hoje que se come desculpe a expressão alarvemente pequeno almoço um break a meio da manhã almoço um lanchezinho à tarde e jantar cinco feições por dia na altura uma refeição já era uma festa portanto e fazia-se exercício que a roda não tinha sido inventada as pessoas andavam a pé mas quando a seta se estava lá no animal e o animal caía o que as pessoas levavam não ia para casa mas lá para as cavernas eram as vísceras a gordura era o macronutriente longe mais utilizado cerca de 70% era gordura a boa gordura das vísceras já lá vai o tempo em que os pais obrigavam os meninos a comer a miolera e o coração e o fígado que é aquilo que é a boa gordura rica em ómega 3 anticoagulante anti-inflamatória 70% naquela altura boa gordura 30% de proteína 10-15% de hidrato de carbono qual era o hidrato de carbono? quando não havia agricultura não havia nada branco açúcar, pão, batata massa, arroz era o que se tirava debaixo da terra os vegetais os rumos e a fruta que era sazonal plantava-se a árvore e depois mais tarde colhia-se portanto comia-se fruta duas vezes por ano não é hoje que você vê mercado comias fruta todos os dias e a fruta tem um açúcar tremendo que é frutoso com índice calórico brutal como tal a gordura é-nos fundamental todas as hormonas vêm do costróle as hormonas sexuais o costróle é o bisavô de todas as hormonas do costróle sai a pré-clenolona chamada hormona da mora da pré-clenolona sai o DHA a hormona da juventude de hidroepiandrostrona a hormona que tem a maior quantidade daquela que pensa desaparecer mais cedo e a próstrona e DHA sai a famosa testosterona é uma hormona vital como sabem por muitíssimas razões não só as ligadas ao líbido embora a testosterona em termos de líbido resolve as suas três valências desejo sexual qualidade do orgasmo e ereção mas tem outros dois aspectos que são vitais cruciais a primeira é que o órgão mais rico em receptores para a testosterona é o coração portanto preservar a saúde cardiovascular ter níveis otimizados de testosterona é fundamental o segundo órgão mais rico em receptores para a testosterona é o cérebro portanto para ter a cabecinha lá no sítio e termos nossos neurônios todos bem a parafusar e a render como nós queríamos também é fundamental ter níveis de testosterona elevados nos Estados Unidos nos circuitos de Wall Street anda tudo a testosterona claro que depois chegam lá a casa são mais eficazes mas isso é um efeito colateral muito bem-vindo eles tomam testosterona para não lhes escapar nada e para serem brilhantes no seu trabalho como é que se mete a resistência à insulina aceitem este desafio perguntem ao vosso médico assistente se vos pode passar esta análise ou ao má a experiência que eu tenho a pesquisa que eu faço é cá para aí dois em dez que sabem o que é que é o homem e tu há vontade para dizer isso porquê? porque eu também não soube durante dezenas de anos eu sou licenciado há 50 anos e não fui há 50 anos que eu soube da existência desta análise que é uma análise gritantemente importante que é a análise que nos dá a indicação da resistência à insulina da vir ou não resistência à insulina se estiver para cima de um ponto 95 há resistência à insulina se estiver para baixo de um ponto 95 não há resistência à insulina portanto é uma análise que quiser fazer logicamente com 8 horas de junho e que nos indicia realmente desta história que eu nos disse ainda há pouco é a insulina mais a glicemia em junho das tipo 405 dá-nos aquele valor se a pessoa se é insulina ou dependente se é diabético tipo 2 e toma insulina o que acontece imensas vezes se tiver o peptídeo e o C acima de um pode encarar a possibilidade de desmamar a insulina que vinha fazendo a outra situação para vos referir a importância gigante que é olhar para a causa antes do sintoma da doença antes da consequência é o cancro no meu ponto de vista e não só o cancro é uma doença essencialmente metabólica não é uma doença genética o déficit as alterações genéticas observadas no núcleo da célula são consequência do déficit do metabolismo energético da mitocôndria com mitocôndrias saudáveis e nutricionais não há cancro a mitocôndria é a figura central a mitocôndria é a casa das máquinas da célula é a central elétrica das células é aquilo que nos faz viver ter a nossa vida de relação com o DNA à semelhança das células mitocôndrias também têm DNA é para elas que nós trabalhamos nós comemos para energizar as mitocôndrias aquelas células ciclo de Krebs com aquelas 10 fases 6 das quais o magnésio é fundamental de o magnésio ser o mineral mais importante praticamente todos a seguir ao calço para esta questão portanto a mitocôndria para alimentar a mitocôndria para o açúcar que ela recebe somente a rivose tem que ter a creatinina e a coenzina que é 10 para desdobrar essa energia e o magnésio é o digamos o maestro mas pronto o que eu vos quero dizer é que aquilo que disse ainda há pouco para explicar a teoria metabólica do cancro as alterações genéticas observadas no núcleo da célula como disse há pouco são consequência do déficit do metabolismo energético das mitocôndrias com mitocôndrias saudáveis e funcionais não há cancro o que é que os meus colegas na maioria dos centros São Paulo Ibo IPOP e fora fazem negligenciam negligenciam totalmente este facto nem sabem o que é isto da mitocôndria não fazem nada para tornar as mitocôndrias saudáveis e funcionais o foco está unicamente no DNA do núcleo da célula os tratamentos utilizados são essencialmente virados são tratamentos genéticos são virados para o núcleo da célula se ligassem à mitocôndria e dessem relevo que ela tem diziam como não dizem tenha cuidado com aquilo que come recebem consulta não digo que todos dizem mas é rara semana que eu não ceba alguém com cancro que eu pergunto como é que o meu colega lá no instituto que o trata diz em relação à alimentação e a pessoa diz que não recebe orientação nenhuma em relação à alimentação houve um que me disse que o meu colega tinha dito que coma tudo menos gorduras é absolutamente inacreditável porque na realidade não focando não tendo na mente o papel determinante da mitocôndria não percebendo que antes do DNA do núcleo da célula estar lesionado a lesão da mitocôndria que inicia todo esse processo não entendendo isto não faz nada para melhorar a saúde da mitocôndria e como tal não se interessa se a pessoa come hidratos, carbono açúcar ou não não interessa se a pessoa se dorme bem se não dorme se a pessoa se tem stress não tem se teve um desgosto importante na sua vida recentemente ou não teve ou seja não faz nada para tentar perceber ajudá-lo nessa perspectiva da teoria realmente mais metabólica e não tão genética como eu na minha prática clínica não me canso de falar reparem a pessoa imagino uma situação desta tem um cancro vai ao médico o médico pensa que pode haver uma expansão do problema pode haver metástases no lado qualquer o que é que o médico faz? faz um PET faz aquela análise para perceber se há localizações do tumor em outras partes do corpo em que aparece na folha de papel em encarnado as zonas onde o tumor está localizado o que é que é isso? é açúcar quando há o açúcar é onde aparece o encarnado o vermelho é na gestão onde há açúcar o médico sabe que o açúcar tem a ver com a doença então porquê que não limita o açúcar na pessoa que tem cancro? porquê que não diz à pessoa que tem cancro que a célula normal avança cresce respira por um processo de fosforilação oxidativa com consumo de oxigênio e a célula neoplásica não quer oxigênio para coisa nenhuma quer é açúcar a célula neoplásica cresce por um processo de fermentação portanto com a utilização de açúcar sabendo-se isto então porquê que não se retira o açúcar a pessoa? três praias do cancro açúcar está recentemente referido acidez e a neurobiose Otto Warburg Prémio Nobel da Medicina em 1931 dizia que não há doença nenhuma incluindo o cancro que se consiga desenvolver em ambientes alcalinos na altura deu algum brado por aquilo que dizia não teve grande divulgação e aquele ensinamento dele não teve não foi propagandeado como deveria mas homem simples aquele era médico do Hitler e ninguém perdoa pelo facto de ele ser médico do Hitler então praticamente caiu em saco roto não totalmente em saco roto o que ia falar disso não sou só o único que o faço para dizer a importância gigante que tem a alcalinidade o bebê nasce alcalino por isso é que nós adoramos o cheiro do bebê aquele cheiro incrível que o bebê tem é totalmente alcalino nem gosta de cheirar um velho de 74 anos de facto a situação já não é propriamente a mesma coisa então se nós tomamos 70% de água vamos começar por aí o que é mais simples do mundo ainda somos realmente capazes de beber a água que nós queremos ter presente que devemos beber uma água alcalina na senda de Otto Warburg em ambientes alcalinos é muito difícil de ver doenças incluindo o cancro então vamos para os nossos 70% alcalinos portanto pegar acima de 6 há águas notáveis há uma água hoje aquela tradicional água de um chico tem o pH de 9,5 mas há umas duas novas agora a continente que comprou a um dos espanhóis da Ursu a água que eles tinham que é uma água com pH também alcalino 9 e estruturalmente realmente água de boa a planta água está lá escrito continente e depois há uma outra da Auchan tem água mineral alcalina tem pH 9,1 também aconselhabilmente essa água bebam água alcalina tentem alcalinizar os vossos corpos fazendo realmente a prevenção da doença começando a perir de uma maneira boa é na aerobiose aquilo que eu vos disse ainda há pouco se é o neoplásica não quer oxigênio quer açúcar então o que é que nós devíamos fazer tirar o açúcar e dar-lhe oxigênio daí o papel notável que o ozono tem o ozono é um oxigênio reforçado com mais um átomo em vez de O2 é O3 o papel notável que o ozono tem no tratamento de pessoas com situações de câncer aquilo que eu vos disse ainda há pouco falando realmente do sistema imunitário temos que falar no intestino voltando a dizer aquilo que eu disse ainda há pouco dois terços do sistema imunitário está na parede do intestino os tais centriões de micrófonos que despedam cerca de dois quilos aquela relação citada pelo António Damaso que eu vos referi ainda há pouco para explicar bem a importância que tem um intestino saudável na nossa boa disposição além da nossa saúde a nossa imunidade como dizia o Hipócas todas as doenças começam no intestino a maioria dos meus colegas eu próprio nós não sabemos da faculdade de medicina com esta ideia da importância gigante que o intestino tem eu não vou dizer que estamos todos com a ideia que realmente o intestino é só uma canal de passagem de gases mais ou menos mal-cerosos mas a ideia da importância gigante que a parede do intestino tem a importância gigante que tem evitar que ela se torne mais premiável e que ela se inflame através dos alimentos ditos inflamatórios essa ideia não é só que sai o cabo ao curso de medicina não sai propriamente com essa ideia montada melhorando a saúde da sua microbiota estamos a reduzir a inflamação e a fortalecer a resposta imunológica macronutrientes espantilógicamente gorduras proteínas hidratas carbono mas a água a água do mar também a alimentação correta é sinceramente o que a natureza nos oferece quando o homem mete a mão como eu vos digo a coisa já começa a gente não se vê propriamente também é uma coisa para terem uma ideia disto nós temos 46 cromossomos já vos disse que o arroz tem 55 só para terem renda a importância gigante que o alimento tem na nossa na nossa saúde tudo aquilo pode inflamar a parede e torná-la mais permeável digerindo o cimento que une as células da parede do intestino umas às outras chamadas entorocitos realmente é gigante por isto tudo de lado estamos a tratar bem do intestino e por consequência estamos a tratar bem da nossa saúde a principal causa realmente a inflamação como sabe a inflamação está por trás praticamente todas as nossas doenças são todas as alterações que significaram entretanto na nossa alimentação principalmente com a entrada da agricultura em cena estou nos Açores que há terra rodeada de mar por todos os lados portanto faz sentido falar também de uma apresentação que eu fiz há uns anos num congresso em que se chama a atenção e na minha prática clínica o faço para a importância gigante da água de mar que é um super alimento que pode não estar ainda muito presente na cabeça das pessoas no meio das pessoas no Estado de Seguramento e eu então faço questão de vos dizer chamar a atenção para estas realidades 97% do planeta está rodeado da água do mar Gabriel Garcia Marques este autor Nobel lembrou num livro que ele escreveu colombiano de Bogotá o relato de um náufrago Gabriel Garcia Marques relata um caso verídico de um naufrágio que aconteceu ao largo de Cartagena de Lá de Índias o senhor Luís Velasco sobreviveu ao naufrágio e viveu durante dez dias dez dias a beber água do mar aos golos pequenos com golos pequenos porque o que acontecia bebendo água do mar com golos pequenos e misturando a saliva ele fazia que os 35 gramas por litro de sal que a água do mar tem se transformassem nos 9.5 gramas por litro de sal que nós temos dentro de nós as nossas lágrimas são salgadas a nossa senhora é salgada porque temos 9.5 gramas por litro de sal dentro de nós e portanto ele bebendo pequenos golos e misturando a água do sal livre conseguia essa história e então sobreviveu dez dias tinha várias feridas que curaram durante esses dez dias foi recebido que nem um herói em Bogotá e e farizar realmente os aspectos que primeiramente lançou a atenção para o estudo da água do mar concomitantemente um senhor chamado René Quinton escreveu este livro Lodemar 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 Orrani que explicou claramente que a água do mar era muito parecida com a do com a do nosso plasma sanguíneo com a convicção que ele tinha ele fez coisas notáveis injetou glóbulos brancos num soluto isotónico isotónico quer dizer que é um soluto igual àquilo que temos dentro de nós portanto com os tais 9.5 gramas por litro de sal ele ia buscar a água do mar com os seus 35 gramas por litro diluía em água mineral optia a dita água isotónica injetava glóbulos brancos e o que é que aconteceu percebeu que os glóbulos brancos viviam perfeitamente bem nesse meio ambiente e então aventurou-se aventurou-se para fazer esta experiência num cão e então tornou pública a questão já vou mostrar um celular aqui um pouco noticiou o que é que ia fazer tirou o sangue todo a um cão teve um bocado alargo aqui entre nós substituiu-o para a água do mar o que aconteceu o sangue o cão disse o seguinte já estava de pé 8 dias depois parece que estava vivo em mais saúde que nunca morreu atropelado 5 anos depois portanto ele provou que a água do mar poderia funcionar como meio químico e fisiologicamente idêntico ao nosso meio interno na altura havia em França epidemia tremenda de cólera ele com a água do mar conseguiu resultados surpreendentes restituindo a saúde a uma série de doentes não só com cólera mas com muitas patologias também Alain Bombard um navegador biólogo francês que tentou demonstrar que conseguia atraçar um oceano foi desde as canárias até aos barbados sem recurso a mais nada a não ser o próprio mar foi nesta embarcação ele entendeu que com um plankton e com os peixes que pudesse pescar na altura conseguia perfeitamente sobreviver escreveu um livro chamado Novo Ragea Voluntair em 1953 que demonstrou de facto que a água do mar é um super alimento o que é que a água do mar tem de tão especial bem, este live devia ter sido apresentado antes aquilo que vos referi ainda há pouco os cães tiveram recuperação total quando fizeram aquilo que vos recuperai super alimento porque tem mais de 80 minerais e oligoelementos quando se fala no mar não se fala só da água do mar não se faz só referência ao cloro ou sódio faz referência a cerca de 118 minerais e oligoelementos a importância do oligoelemento é extremamente importante também que tem menos quantidade que os minerais que a sua importância diminui os oligoelementos são fundamentais para os nossos processos metabólicos e não é só cálcio, magnésio potássio que o são todos os outros alimentos também o são está documentado defeitamente tudo isto que eu vos digo os três principais elementos que mais subsaem então é magnésio a água do mar tem cerca de 600 a 800 vezes mais magnésio que a água mineral corrente cálcio tem cerca de 150 vezes mais cálcio que a água mineral corrente aquele magnésio AM é a magnésio da água do mar o magnésio da água mineral comum quase que não se percebe está aqui juntamente na linha de base portanto praticamente que não cresce realmente é diminuta a sua concentração portanto em relação ao magnésio potássio 1100 e talvez mais potássio que a água corrente e o cálcio cerca de 150 vezes mais também há água do mar à venda pelo mundo inteiro se quiserem ir aqui ao lado aqui ao lado não que estamos nos Açores não é propriamente no continente mas se forem a Espanha há um corte inglês tem 7 marcas diferentes de água do mar 7 marcas diferentes de água do mar uma delas é aquela rioca que está ali na fila do meio do lado esquerdo que entregam em casa e seja em que quantidade for incluídos um litro por aí fora tem rioca hipertónica e isotónica hipertónica é a água do mar tratada é filtrada a frio por aí fora e tem também a isotónica que é já a água preparada a água do mar deve estar sempre com água mineral um terço de água do mar dois terços de água mineral e é que resulta a mistura dita isotónica com os tais 9.5 gramas de sal há água do mar por todo o mundo em Portugal já a pessoa vai ao soleiro ou vai a mamia aos ópteos e em outras casas já se vende a água do mar penso que é Atlântida que assim se chama e há já outras marcas a querer aparecer porque se percebeu realmente a importância gigante que a água do mar tem portanto os tais macroelementos microelementos e elementos que são essenciais à vida as suas diversas proporções para chamar a atenção vocês reparem há um acidente vem a ambulância pega no polio traumatizado leva-o para o hospital o que é que imediatamente lhe fazem? é pôr o soro o que é o soro fisiológico é a cloria de sódio é a água do mar só que em vez de ser só o cloria de sódio tem todos os outros minerais e oliguramentos da água do mar em relação ao soro fisiológico de cloria de sódio que logicamente podem ajudar e de que maneira o doente independente da sua patologia aquele senhor ali de branco que é o Celver Ferran Adria um engenheiro catalão dono daquele restaurante em Barcelona El Bulli três estrelas Michelin que cozinha os calamares com água de mar vai ao mar buscar a água de mar e é lá que cozinha os seus calamares e o marisco Nadal quando vai jogar para zonas com temperatura alta e com excesso de umidade como Miami por exemplo está sempre a ver entre os setes Salud Quinton que é a água de mar espanhola é assim que ele evita as queimbras porque a água de mar tem 600 a 800 vezes mais magnésio como vos disse e o magnésio é um mineral milagroso totalmente milagroso porque entre outras coisas é relaxante muscular a pessoa tem queimbras porque não tem magnésio em quantidade suficiente ninguém pode ter queimbras se consumir magnésio na quantidade necessária além disso é relaxante é antiarrítimo é emagrecedor é antidepressivo magnésio nunca mais acaba por isso é que o chame enorme milagroso e tem outra coisa notável é que não há overdose de magnésio se eu tomo o magnésio o que quiser o corpo incorpora o que necessita elimina o que não necessita e está absolutamente tranquilo todos estes estudos são feitos com água de mar colhida profundamente com o Deep Sea Water a mais de 200 metros portanto com estas características pode ajudar a superar problemas de saúde especialmente relacionados com as doenças associadas à vida estudos da Medline provoca que mesmo os níveis de gastrointal e LDL podem beneficiar com o seu consumo a segunda água do mar pode restaurar deficiências minerais e pode ser utilizado em tratamento de síndromas de ricos e hematópico que também está perfeitamente documentado diminuindo o potencial metastótico de câncer da mama e outras benesses várias que se virem a PubMed como sabem a PubMed é a Biblioteca da National Library of Medicine que tem centenas para não dizer milhares de estudos que documentam a importância inutável da água do mar portanto é chamada a atenção que valia a pena investigar e perder algum tempo a estudar como é que a água do mar nos pode realmente ajudar depois poderão pensar mas cuidado que a água do mar tem muito sol é muito salgado há casos em que pessoas hipertensas o deixam de ser pelo facto beberem água do mar porque devido à porcentagem incrível que a água do mar tem de magnésio e também de potássio há pessoas que consumindo utilizando níveis muito superiores de magnésio e potássio conseguem reduzir a sua tensão arterial eu tenho a minha prática clínica de dois casos está tudo documentado há estudos que o documentam quando calcularam estas coisas não tiver documentado nos livros que escrevo nestes slides está tudo isto se querem perceber peçam ali ao homem da casa que ele os facultará com muito gosto com certeza todos estes slides o que vos disse ainda há pouco portanto temos que fazer para tornar este misturo isotónico dentro de esta proporção usar água do mar nesta proporção e primeiro vamos então o sal a água do mar devido então o sal pronto o sal este tem um pouco de história só sabem com certeza que a expressão salário vem do sal primeira vez que se construíram estradas na comunidade de São Romano as estradas eram construídas para transportar o sal para transportar o salário que era pago em sal revolução francesa l'agabel era um imposto que os franceses utilizavam naquela altura que levantou imposto sob o sal levantou uma serenidade menos do sal o povo francês achava que era ridículo ter que pagar imposto de lá no sal foi uma das situações que levou à revolução francesa não digo que fosse a única mas contribuiu largo para a revolução francesa o Gandhi iniciou uma marcha de 40 km durante 25 dias revoltando-se contra a administração britânica da Índia taxar o sal resolveram a administração britânica da Índia resolveu fazer um imposto sobre o sal e o Gandhi insurgiu-se contra essa medida iniciou uma marcha demorou 40 dias cerca de 15 km levou não sei quantas pessoas atrás dele foi uma das razões que um dos acontecimentos que levaram mais tarde à independência da Índia claro que foram 50 mil pessoas presas a começar pelo próprio Gandhi e isso realmente deu um brado de tal ordem que culminou mais tarde na independência da Índia para ver a importância que tem o sal o saril que o sal não foi arranjar diferença do sal o sal refinado do sal integral portanto eu estou a desmontar um pouco a história do sal sal temos que perceber que uma coisa é o sal refinado outra coisa é o sal integral quando se fala em sal fala-se o sal mesa esse é só cloro e sódio esse é um desastre porque não só aumenta a tensão arterial como está inquinado de produtos que são colocados no sal para separar os outros minerais que era aquilo que nos fazia falta fazia-nos falta era o magnésio o potássio o óculos o selênio o zinco e outro que foi tudo sacudido com a introdução de produtos químicos como se trata de amónio e a de astrose que eram colocados para clivar exatamente o sal em ordem e ir então para a mesa o chamado sal sal refinado esse é um desastre agora o sal integral flor de sal sal rosa do Himalaya sal marinho e o sal com o nome inúmero é diferente porque tem além do glória e do sódio tem os outros minerais e oligo é de menos como eu já vos disse que tanta falta nos fazem para os nossos processos metabólicos conclusões o sal deve estar presente na quantidade certa no organismo estas situações todas acontecem um estudo publicado no Medline em 2016 um estudo recente diz claramente que indivíduos com consumos inferiores a 3 gramas de sódio por dia tinha a maior probabilidade nessa cardíaca ou morte em comparação com o consumo de 4 a 5 gramas por dia pior resultado de saúde que aqueles que consumiam 7 gramas por dia baixa distância de sódio foi mais especial para a saúde do seu consumo elevado para perceberem que isto do sal tudo muito bonito mas vamos perceber que sal é que estamos a falar dieta baixa em sal aumento de aldoestrona renina na hora da melina e angioticina o sistema renina e angioticina aldoestrona que está na gência todo e qualquer processo inflamatório tem a ver também com o sal os efeitos negativos portanto aqui está o que é que isso acontece e então o sistema renina e angioticina aldoestrona como vos disse contribuem para a inflamação hoje sabe que todas as doenças praticamente têm a inflamação por trás e aumentando a carência de sódio deveria realmente dar um interesse para recuperar os terapêuticos da sua suplementação dieta baixa em sal também provoca esta questão na nossa tiroide sabem que é praticamente o problema mais importante é quando a maestra nós que temos dieta baixa em sal com os adrenais que provoca a tal elevação destas hormonas com o seu papel de indutor de inflamação isto foi feito em seis vários que explicam isto que está lá a evidência científica de hoje é erro retificado amanhã e é realmente verdade é realmente verdade não há verdade não há conceitos não há provas daquilo que é hoje verdade amanhã não é há conceitos e teorias que devem ser estudados com sustentação com certeza que sim ao gosto aqui no sé O que você não pode fazer é ignorar eles. O que você não pode fazer é ignorar eles. Muito obrigado.